E aí, gente? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E o vídeo de hoje, gente, eu quero falar sobre um vídeo que nós fizemos do Noah, ele pedindo para escovar os dentes. Esse vídeo está aqui no nosso canal. É um vídeo curtinho. Quem não assistiu, eu falo, gente, vai lá assistir para vocês verem que gracinha. E aí, o que eu quero falar, gente, é sobre o estímulo das nossas crianças, né? A gente sabe que a memória deles é uma memória curta. Então, a gente tem que todo dia repetir essas atividades para que entrem na rotina e eles acostumem a fazer isso, né? A ir se lembrando disso. E eu sempre estimulo muito Noah. Quando o pediatra falou que começou a nascer os dentinhos, mamãe, vamos pôr o Noah para escovar os dentes. E aí, eu colocava ele no banho, né? Na hora do banho. Até que eu comprei aquela torre montessoriana. Tem vídeo da torre também aqui no meu canal. Quem não viu, dá uma olhadinha. Quem aí é mamãe? Vale muito a pena. E eu estou usando bastante essa torre. E eu comecei a fazer a escovação, a higiene bucal dele, na pia, com ele só olhando no espelho. Ele molhando a escova. Eu ensino ele molhar as mãozinhas para lavar o rosto. E, gente, o que eu achei mais engraçado desse do vídeo de ontem é que, assim, eu sempre faço a escovação dele depois que ele toma as vitaminas. Que ele toma a vitamina D e o ferro, né? E eu andei lendo aí que o ferro, com o tempo, ele vai dando manchinhas no dente dos nenês. Não sei se é verídico, mas eu li bastante coisa disso. Se tiver alguém aí que entenda, algum dentista que me entenda, se eu tiver errada, me corrija. Então, o que que acontece? Eu dou as vitaminas, a gente vai para o banheiro e escovar os dentes. E ontem, estava aqui naquela correria do dia a dia, né? Eu dei a vitamina para ele e entrei no quarto dele e comecei a arrumar as coisas. E aí, ele chamando, ele me chamando, ele me chamando, nisso o guia entrou, viu ele chamando e já começou a gravar. Ele quis pegar a torre que estava aqui na cozinha. Foi me chamando até no banheiro, abriu a gaveta da escova, pediu para subir, para escovar os dentes. E assim, eu achei isso muito bom, muito legal, porque ele me lembrou. Ele falou, mamãe, eu já tomei as minhas vitaminas. Tá na hora de escovar os dentes, né? Foi muito bonitinho. Hoje também, ele já pediu para escovar os dentes. Agora, eu tô, sempre que eu tô cozinhando, assim, que eu estou preparando, né? Eu coloco ele comigo ali na pia e aí eu vou mostrando o tomate, pego o tomate para mamãe, que cor que é. E ele ali comigo. E assim, ele tá adorando me ajudar. Então, a gente tá usando muito essa torre. E aí, o que eu queria falar para vocês, gente, é sobre o estímulo e o hábito de fazer todos os dias essas coisas. Principalmente, tipo, na mesma hora. Não vou dizer assim, na mesma hora, porque, tipo, não dá. Eu, para a gente marcar que nove horas a gente vai escovar os dentes do novo. Mas, ele sabe que depois da vitamina, a gente vai escovar os dentinhos, né? Então, isso acaba virando, além da rotina, acaba virando um hábito. E vai, ele vai pegando na memória dele, né? E eu sempre estimulei muito, Noah, desde pequenininho. É claro, sempre com a orientação do pediatra e sempre respeitando os limites dele, né? E quando ele fez dois meses, o que o pediatra falou que podia fazer, eu ia fazendo, com três. E foi assim, até que o Noah, gente, anda e corre aí para todo lado. E agora, eu estimulo muita fala. Tudo que ele aponta. Noah, você quer água? Quer? Estou respondendo. Está no tempo dele, no limite dele. E a hora certa, a hora que ele estiver preparado, ele vai começar a falar. Eu já falei disso aqui com vocês também, né? Mas, voltando lá no estímulo, gente, quando eu fazia esses estímulos com Noah, eu faço ainda bastante coisa que está dentro do limite dele, eu recebia bastante crítica, sabe? Que eu estava, que eu que era ansiosa, que eu queria antecipar. Gente, eu acho muito importante isso. Todos os dias, tanto é que deu para perceber já que ele sabe que depois tem a hora certa dele escovar o dentinho, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E tudo que a gente ensina para eles, eles aprendem. Cada um no seu tempo. Por isso que eu falo que é importante todo dia a gente voltar aquilo, né? A mesma coisa com a comida, com as refeições. Oferecer todos os dias. Não comeu hoje o brócolis? Oferece amanhã, oferece depois, até uma hora, que ele vai aceitar. Agora, o Noah já está naquela fase que ele não quer mais. Mas, está lá, todo dia, todo dia. É por isso também que eu levo ele comigo na pia, para ele conhecer os alimentos da forma que ele é mesmo. Porque, às vezes, refogado ali no pratinho, ele não tem noção, né? E vale muito, gente. Muito o estímulo. O Noah, graças a Deus, ele está muito esperto. E, assim, eu fiquei bem contente de ontem ele ter pegado isso que já estava na hora de escovar os dentes. Fiquei muito feliz. É um sinal de que eu estou fazendo um ótimo trabalho com ele, né? E você aí, mamãe, que tem o bebê, converse com o seu pediatra, vê com ele o exercício que você pode estimular ele, né? Dentro do limite dele, claro, ele tem o tempo, coisa de minutinhos ali, que você vai, você repete os exercícios. Mas, o importante é fazer todo dia, tirar um tempinho para fazer com eles, né? Agora, eu estou pegando, assim, a hora que a gente vai para o quarto para dormir. Ontem, não, que ele estava, assim, super elétrico, super aceso. Mas, eu sempre dei livro para o Noah, desde pequenininho, quem acompanha a gente, aí sabe que ele folheia. E eu estou, à noite, a hora que eu levo ele para o quartinho, Noah, vamos. Quando eu não leio, eu conto uma historinha para ele. E, assim, é muito gostoso, gente, porque tudo que a gente ensina, eles aprendem. Tudo. Como diz o Gui, está dando retorno, né? E tá, gente, como é maravilhoso ver o desenvolvimento dele. É, eu vou ficando por aqui. Vim aqui mesmo falar com vocês sobre isso, que me deixou bastante feliz. Mas, a gente que é mãe de primeira viagem, a gente se cobra muito, se pergunta muito se o que a gente está fazendo está certo. Se não está, né? Será que se eu fazer desse jeito, tem que ser do outro? É aquelas coisas, né? Mas, uma coisa que eu levo muito para mim, e que eu sempre falei para a Rê, agora que ela ganhou o Dante. Eu falei, a gente sabe o que é certo para o nosso filho. A gente sabe se está fazendo certo e se não está, né? E isso que aconteceu ontem, esse ocorrido, foi um, para mim, foi um sinal de que, tipo, estou fazendo certo, né? Agora, ele dormiu. Estou aqui, ó, observando ele. E é isso aí, gente. Que vocês tenham um ótimo e um excelente dia. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.